Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Doutor Garcia, qual é a sua opinião sobre a tua situação em que o Silvio Tejada estaria na mão do seu partido PP na Câmara de Vereadores, quanto a votação do TCR? É, realmente, quando eu soube dessa deliberação lá do Tribunal de Contas do Estado, eu me causou surpresa, primeiro porque vi que a não aprovação se deveu a uma coisa tão importante que é a educação. E ainda mais que o partido do prefeito, cujas contas não foram aprovadas, sempre propugnou, pela aplicação em educação, do maior recurso possível. Então, me causou surpresa esse fato. Realmente, a atribuição e o compromisso da Câmara de Vereadores de Tapensi é muito grande. E eu me surpreendeu também quando disse que a vida política, a vida política, possivelmente continuar ou não na vida pública, do ex-prefeito depende do PP. Eu acho que não depende só do PP, depende de todos os vereadores. Eu acho que os vereadores, lógico, a gente sabe que tem aquela preferência, aquele cuidado especial quando se trata de companheiro de partido. Mas eles têm que saberem que eles estão ali defendendo, acima de tudo, a comunidade de Tapensi, os interesses do município de Tapensi. Então, não são só os vereadores do PP, na minha maneira de ver as coisas. Eu acho que o compromisso de avaliar e de ver exatamente por que não foram aprovadas as contas e se o ex-prefeito tem ou não tem que pagar por isso, pagar no bom sentido. A culpa é dele, porque quem manda, quando se é prefeito, quem manda realmente a última palavra sempre é do prefeito. Então, eu acho que o compromisso é de todos os vereadores e eu espero que todos os vereadores tenham a preocupação em fazer o que é melhor para o município de Tapensi. Agora, eu vejo também, com grande preocupação, que deve ser do Partido Progressista, é exatamente ouvir os seus companheiros. Eu, há poucos dias, alguém me perguntou a respeito e eu disse, olha, eu estou esperando que o presidente do partido e os vereadores do partido façam uma reunião com, principalmente, a executiva do Partido Progressista, para que isso seja do conhecimento de todos, que não fique apenas na pessoa dos dois vereadores que representam lá a bancada e que todos os companheiros que fazem parte desse partido saibam a respeito e que eles votem de acordo com o que a maioria do partido determinar e não o pensamento apenas dos dois. Eu espero que eles sejam democratas, que eles sejam abertos, que ouçam os companheiros de partido. Por isso, eu estou esperando, e certamente isso vai acontecer, do presidente do partido e os vereadores abram a discussão dentro do partido para se saber qual a atitude que deve ser tomada em defesa dos interesses do povo tapense. Essa é a minha posição. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.